Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E o projeto de lei orçamentária anual para 2019 foi aprovado pelos vereadores na última semana. É a LOA que dita como o dinheiro público da cidade poderá ser gasto no próximo ano. Então veja agora detalhes do projeto. Os vereadores aprovaram com um voto contrário e uma emenda o projeto de lei orçamentária anual para 2019. É a LOA que estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano. Ou seja, é ela que dita como o dinheiro público de São José poderá ser gasto no ano que vem. A previsão para 2019 é de R$ 2,6 bilhões, 11,5% a mais que o deste ano. 70% do montante são receitas próprias e os outros 30% são receitas vinculadas, como SUS e Fundeb. A folha de pagamento e encargos sociais consomem 35% do orçamento. As secretarias de saúde e educação ficam com a maior parte do orçamento. Juntas representam 57% do total, sendo saúde com R$ 704 milhões e educação com R$ 647 milhões, seguidas pela Secretaria de Manutenção da Cidade com R$ 220 milhões e mobilidade urbana com R$ 11 milhões. Em relação aos investimentos, a Prefeitura prevê um aumento de 66% em relação a 2018, passando de R$ 174 milhões para R$ 289 milhões. Alguns desses investimentos previstos são a implantação de lâmpadas de LED, instalação de mais câmeras de monitoramento, reforma de centros poliesportivos e construção da Via Jaguari e da Rotatória do Gás na região leste. Sete audiências públicas foram feitas pela Prefeitura com a população, a fim de colher sugestões durante a elaboração do projeto. Além disso, a Câmara também promoveu uma audiência pública para apresentação e debate da proposta. Na ocasião, 18 munícipes se manifestaram. Está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas de trabalho disponíveis no Pate da nossa cidade na nossa agenda de serviços. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista coordenador fiscal, armador, assistente administrativo, auxiliar de compras, auxiliar de estoque, cozinheiro, encanador, hidrojatista, mecânico de ar-condicionado, mecânico de automóveis, mecânico de suspensão, operadora de caixa lotérico, servente de obras, técnico de enfermagem e vendedor pracista. Ainda há vagas para a pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, operador de loja, porteiro e servente de obras. Para se candidatar, basta comparecer ao Pate levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pate fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora é a hora da nossa previsão do tempo. Confira as temperaturas para hoje e também para amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de muitas nuvens e deve chover em algumas áreas. Máxima de 25 graus, mínima 17. Na terça, o dia permanece nublado e a probabilidade de chuva é de 30%. Máxima de 25 graus, mínima 17. Esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima!